2 a 0! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, o seu podcast de basquete de tudo, de fofocas, de amenidades, de conteúdo, de debate, de opinião de basquete, onde a gente traz convidados super especiais, hoje é um deles, meu Deus, mas antes da gente falar quem é, eu gostaria, por gentileza, se pudesse, já dar aquele seu like maroto, gostoso, para a gente continuar fazendo. Não, mas a gente vai fazer mesmo sem seu like, porque a gente ama muito esse programa, mas a gente sempre colabora, né? Deixa aqui seu comentário também, que é importante, que a gente responde. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais do Canal Chua, que já está aqui na tela, as nossas redes sociais pessoais, as redes sociais da Live Sports, que é o nosso parceiro aqui. Está produzindo um cenário maravilhoso, da equipe linda. E quem é o nosso parceiro também? A KTO maravilhosa! Já vai aparecer na sua tela aí o QR Code, para você entrar lá com o seu telefone, se cadastra na KTO e vem fazer umas apostinhas com a gente. Hoje, eu já vou dar só um pequeno spoiler, aproveita e aposta no NBB, tem vários jogos, vai lá, no Timão, aposta no Timão, que o Timão está bem esse ano. É verdade, hoje é um programa muito de camisa também. E na Seleção Brasileira também, você pode apostar, que em agosto, agosto tem Copa do Mundo, a Seleção Brasileira está lá, então vai ter muito palpite lá para você. É só você, www.kto.com e também sigam as redes sociais da KTO, né? Isso mesmo. E vamos já apresentar o nosso convidado sem delongas, Timão. Sem delongas? Ele não aparece muito, porque ele trabalha nos bastidores do basquete. Então, para o público em geral, ele não é muito conhecido. No meio do basquete, ele é muito conhecido. Porque ele trabalhou, hoje ele trabalha numa área, mas ele começou numa área diferente. Hoje, ele é um diretor do Corinthians, gestor do Corinthians no basquete. O nome dele é Antônio Romero. No meio, ele é conhecido como Tonhão. E para os mais íntimos, Tony! Ah! Antônio Romero! Ah, que honra! Seja muito bem-vindo e obrigado. Tony é só para os muito íntimos dele. Eu acho que é só você e eu tenho um orgulho. E agora, todos os choveiros. Um monte de gente assistindo. Vamos nessa, vamos nessa. É um prazer estar aqui entre amigos, eu acho. Sem dúvida. Sem dúvida. E nessa cadeira aqui que está sentando muita gente importante. Merecido, parabéns para vocês. E vamos nessa. Eita! Eu conheci Tonhão. Onde era? Que é a primeira vez que a gente se viu. Eu estava com o Choá, a gente estava fazendo... Era algum... Era... Não, era emoji. Não, gente. Jogo das Estrelas. 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 Jogo das Estrelas é que você, você tem... Vocês estão com a old coach ainda, né? É, eu sou sócio da old coach. Da old coach. Explica a old. A old... Desculpa. É, virou old agora? Virou old, não é? Viu old só? Por quê? Ah, porque o nome tomou outra posição. Entendi. Bom, então explica pra gente o que é a old. Isso. A old é uma agência de branding esportivo. A gente começou ela em 2015. Eu comecei com um sócio fundador. Sou eu, mais dois sócios. Eu, Pedrinho e o João. Bom, hoje em dia eu tô bastante afastado. Eu sou um dos sócios, mas eu só acompanho de longe, muito longe, assim, a agência. Quem faz o trabalho mesmo e quem tá tocando a agência são os dois. É, o Pedro e o João. Desde que eu entrei no Corinthians a gente foi me afastando aos poucos e agora definitivamente. Mas foi o que me trouxe pro basquete. Agora, eu faço questão de falar isso bem no começo, né? Você fala que eu sou conhecido no basquete, né? Enfim, por quem tá no basquete, acho que... E a gente fala da old também. Faço questão já de começar com isso, que acho que muito dessa projeção da agência é, enfim, pela sua generosidade, ajuda e por ter um cliente tão especial como foi você pra gente, que a gente se tornou amigo e trabalhou junto, estamos aqui agora. Mas acho que essa... Eu preciso fazer esse registro logo no início. Eu vou falar, eu vou falar. Eu ia falar, mas se você quer falar, pode falar. Não, pode falar, porque é legal. É, então, porque assim, eu tava... Na época eu tava sem ninguém cuidando dessa parte minha, de redes sociais, de cuidado com a imagem, né? E precisa, né? O atleta hoje profissional precisa. E aí, conversando com a Gabriela, a Gabriela falou... Ó, tem um pessoal lá de Rio Claro, que tá fazendo um trabalho muito legal, né? E que era a questão que vocês estavam realmente fazendo. Então é dos dois. Então o agradecimento é pros dois. Não, é que eu tô falando só de... Imagina, foi tudo ele. Mas é que, na verdade, vocês estavam com o Rio Claro e vocês evolucionaram, assim, a imagem de Rio Claro. Eu arrepio nessa história. Eu adoro contar isso, que realmente foi uma coragem nossa, né? Cada um tinha, na agência ali, tinha um trabalho. A gente era novo, mas é que essa coisa, né? Essa molecada que já tinha se consolidado nas carreiras, assim, eu sou jornalista, trabalhava como jornalista, sou jornalista de formação, o João e o Pedrinho como publicitários. E a gente, puta, começou a ver o movimento do basquete se aprofissionalizando e viu que ninguém trabalhava a marca. Ninguém olhava pra isso. Então, assim, e a gente... Eu tinha uma proximidade com o Rio Claro. Não foi a intenção já começar com o Rio Claro, mas tinha uma proximidade. E ali era terra de nada nesse aspecto. Então a gente viu uma oportunidade de fazer um trabalho ali que realmente tivesse impacto. E teve esse impacto, como, por exemplo, a Gabriela pôde observar, mas a maioria das equipes do NBB, na época do NBB, observaram, tiveram interesse no trabalho da gente. Ele foi um trabalho de realmente revolução, assim. Eu sempre gosto de registrar. Já tinham trabalhos de comunicação bem feitos. Bauruti fazia um trabalho legal, tal, na época. É importante que a gente não chegou também fazendo o que ninguém fazia. Muito respeito ao que a gente já trabalhava, mas como o Rio Claro não tinha nada, a gente conseguiu mudar, assim... Eu sou apaixonado, eu tenho o logo no meu braço, né? Mas você tem, é verdade, você tem o Leandro. Mostra, mostra. Não, não, depois eu mostro. Cadê? Cadê? Aqui, atrás de um dia. Aí, ó. Dá pra ver. É o nosso... Pelo amor de Deus. É a primeira marca que a gente criou no basquete, então, e da minha cidade, sou de lá também. Fui questão de... Mas, assim, então, pouca gente olhava pra isso. O basquete brasileiro, ele tava se processando, mas, ah, não fala entretenimento, comunicação, ah, mas ninguém investia ou olhava, olhava mesmo com cuidado pra isso. Então, a gente tentou introduzir essa cultura através do Rio Claro. E aí, os atletas, muito menos, né? Agora, já vai fazer o seguinte também pra isso. Muito menos prestavam atenção sobre... Então, assim, acho que é legal ter procurado a gente, mas independente se é a gente. É legal um atleta que, há oito anos, né? 2015, há oito anos teve essa visão, assim, o Guilherme sempre teve uma visão de mais fora da quadra, por toda a convivência, assim, dele, mas acho que ter procurado e contratado um serviço, ter investido na imagem dele, assim, e eu acho assim, até, pensando agora, assim, foi um... Por responsabilidade sua, mas também um trabalho nosso, foi um case... É um case de sucesso, né? Porque eu lembro que a gente fez uma reunião, uma preparação, sobre por que você estava contratando aquilo, esse serviço de branding, de comunicação pra você. Você estava já pensando num pós-carreira de atleta, eu acho que você atingiu, pelo menos do que a gente conversou, todas as metas que tinha... Ah, eu não vou lembrar de quais eram as metas, mas, pô, quero você trabalhar fora da quadra, quero você... Ah, sim, hein? Quero trabalhar com comentário, que você já tinha ali, você já tinha iniciado já o comentário na televisão. Não, eu ia como convidado. Isso, é, mas você já fazia comentário em alguns jogos. Sim, sim, eles me chamavam pra finais. E essa sua visão também de um cara que trabalha com investimento, que cuida bem da carreira, tal, enfim, e se prepara bem pra tudo, acho que foi legal e a gente conseguiu atingir isso. Um mérito seu, mas a gente ajudou. Não, pô, eu acho que é importante, né, Tonho? Eu acho que o atleta, ele tem que cada vez mais, cada vez mais, ter essa consciência, que ele é uma empresa, né? Então, a empresa, você precisa ter cuidado da sua imagem, você, obviamente, você precisa cuidar do seu produto, que é jogar, mas você precisa cuidar das suas finanças, você precisa cuidar da sua comunicação. Então, você tem que tomar esse cuidado, cada vez mais, ainda mais hoje com rede social. Cara, se você não... qualquer coisa que você faz um pouquinho errado, é print. O print é eterno, né? Então, você precisa ter essa orientação e ter esse cuidado com a sua imagem, né? Então, os atletas, eles precisam ter cada vez mais essa consciência. Ah, mas, poxa, o atleta ganha pouco. Eu sei, tem várias realidades, né? Mas, também você tem várias maneiras de fazer esse tipo de trabalho, com uma realidade onde você tem toda uma equipe por trás, ou, às vezes, uma realidade que você faz um... Você vai no YouTube e aprende a fazer sozinho, já que você não pode fazer. Ingo, claro, o que que vocês... qual que foi... o que que foi que vocês fizeram, assim, de recusar? Essa é boa, né? Porque a gente fez tudo lá, né? A gente fez muito mais do que foi contratar. Tudo que era fora da quadra. Tudo, tudo, é. Tudo fora da quadra. Tipo, envelopar o... Tudo. Desde pintar o ginásio, que a gente participou da pintura, com a mão na massa. A recriar o logo, recriar a identidade visual, cuidar do evento, cuidar um pouco da estrutura do ginásio que eles ofereciam ali. É tudo, assim. Trabalhar um dia treino com os atletas, trabalhar um pouco de comunicação, além da comunicação da equipe individual de cada atleta que estava ali, do treinador na época. Enfim, era... foi um trabalho bem completo, porque a gente entendeu que se a gente fizesse atacasse uma área só, ela não teria um efeito, assim, que a gente buscava, o impacto que a gente buscava. Ah, eu vou lá e troco o logo, mas o uniforme é feio, o ginásio é... A quadra. A quadra, o logo vai ser aplicado numa quadra antiga, numa parede toda descascada. Então, esse logo, ele não vai ter o impacto que a gente... Então, inclusive, assim, a gente encarou muita coisa. Comprei o... Na época, a agência comprou os novos uniformes. Investiu nos uniformes do time. Não, não falei, não dá pra ter esse fornecedor agora, a gente vai ter que botar uma... Teve coragem. E acho que foi importante pra gente. Acho que se a gente fizesse, assim, aos pouquinhos, não... Não ia dar certo. Não ia... Mas eu, assim, eu sei que a gente tá indo nesse caminho de... Claro, mas eu queria só pra não perder também, falar um pouco dessa coisa do atleta. Porque hoje em dia, eu tenho convivido mais com os atletas, assim, numa outra perspectiva, num outro... Obviamente, numa outra relação. Mas eu sei que os caras têm muita preocupação com outras coisas, tem... Mas eu reforço isso, assim, o principal ativo de um atleta é... Um atleta profissional, de um esporte que tem alguma relevância, é a imagem dele. Assim, ah, ele joga bem, mas assim, é o que as pessoas estão comprando, né? Quem que ele é, como ele joga, a imagem dele, o que que ele faz, tal. E, assim, há oito anos isso era importante. Hoje em dia, com a rede social, que os caras, às vezes, são referência pelo que fazem na rede social, mais do que pelo que fazem na quadra. Muito importante, assim, contratar uma agência. Talvez, hoje em dia, até isso tenha um pouco mudado, um pouco do perfil. Mas essa preocupação com a imagem tem que existir o tempo todo, porque é sobre isso o trabalho deles, né? É sobre isso também. Quadra, treino e a imagem que eles estão vendendo, que eles estão entregando pra quem acompanha ele. Quer falar mais alguma coisa? Não, 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 eu acho... Não, não, só posso completar uma coisa, só sobre essa questão do atleta, né? Que, às vezes, o atleta acha que, naquele momento, ele está investindo na questão da imagem e ele... é difícil pra ele ver o retorno. É, não vai encontrar, não vai ver. É, não vai. Não vai, né? Mas ele tem que entender que isso é um retorno que, talvez, no final da carreira ou no pós-carreira, isso é uma coisa que ele vai colher muito bem. É, uma coisa que todo mundo se preocupava antes e agora, acho que está ficando fora de moda, é que essa coisa, ah, conseguir seguidores. Então, o retorno que o cara achava que, na época, era investir, ah, eu quero ter mais seguidores. Enfim, isso aí, acho que a qualidade do que você entrega já é mais importante, vai ser orgânico, então essa conquista por mais público vai acontecer do que, ah, nossa, os caras, muitos atletas procuravam a gente e falavam, pô, mas será que daqui a um mês eu consigo ter quantidade de X de seguidores, eu falo, eu ficava até sem graça um pouco para explicar, mas acho que não é isso que a gente está vendendo, né? Enfim, não é, acho que não é esse, o modelo nem hoje em dia acho que é isso. Não, não, você olha muito mais outras coisas. Lógico, é importante o número de seguidores, mas... É, mas vai acontecer, né? Não é um engajamento, né? Mas acho que agora, mais os jogadores mais velhos, né, têm dificuldade em relação a isso, porque os novos agora, eu acho que já entendem o papel das redes e como tem que trabalhar, TikTok, Instagram, enfim. E eu acho que é como, o que eu gostei quando eu vi o negócio de Rio Claro, porque a gente trabalha com imagem, a gente sempre falava, nossa senhora, sabe, tipo, uma iluminação boa para tirar foto, para filmagem, o atleta também está preparado para falar, para ser zoeira, porque a gente tinha muito para fazer zoeira e às vezes a pessoa não queria, sabe, a gente não tinha nem como começar a fazer zoeira e a gente tinha que dizer, então, isso é legal, é legal você fazer um quadro, não sei o que, né, e vocês, eu lembro que foi assim, revolucionário, a gente falava, nossa, graças a Deus, o Claro estava, tipo, entrando, aí eu falei para você, aí é óbvio, era um outro trabalho, porque era individual, não sei o que, né, e a... Não, vai, termina. Não, é isso. Não, porque eu lembro, quando você falou, a primeira coisa que eu lembro da imagem de o Claro, né, porque eu ainda jogava, então eu não prestava atenção em tantas coisas, né, mas era o mascote, que o mascote foi no jogo das estrelas, no campeonato enterrado com o Teichmann, e o mascote era, dentro do mascote, quem operou o mascote naquele dia especialmente foi o João, que era um sócio, a gente pôs tanta mão na massa que até isso a gente fez, assim, pintou parede e um dos sócios se vestiu de mascote, e ele foi tipo realização do sonho para ele também, né, ele gostou muito da experiência. Ele gostou? Foi. E foi sensacional, eu lembro muito bem, ele foi lá em Mogi, exatamente, e o Teichmann, ele jogou a bola, ele tirou uma selfie, é uma das enterradas, que acho que a gente está perdendo um pouco disso, assim, desse show, assim, no campeonato enterrado. Da criatividade, da criatividade, né, assim, e aí a gente vai mais para o desempenho técnico da enterrada, e aí o desempenho técnico também não tem sido tão valorizado pelos jurados. Agora eu vou escancarar esse negócio aqui. Esse programa vai mudar de tom agora. Eu vou escancarar porque a Gabriela foi jurada no campeonato enterrado do NBB desse ano, e tinha o jogador do Corinthians, e ela não votou no jogador do Corinthians, e o Antônio eu cobravo. Moralmente vencedor, do que eu parei ter errado. Vencedor moral. O que isso quer dizer? Como a gente está falando aqui de show, de entretenimento, a gente entende que um jurado se empolga quando o ginásio todo... Eu não votei ele nem no primeiro. ...ovaciona um dos outros candidatos, então... Mas eu quero saber, o voto dela foi de Minerva? Não. Pô, você está defendendo... Lógico que eu estou defendendo. Ele dorme, ele dorme na casa. Todo voto é importante. Ai, gente, tudo bem, deixa quietinho. Moral do que pra gente ter errado. Deixa no gelo, Guilherme. Deixa aqui se a gente entra depois. Não, tem que falar, tem que falar, pode deixar. Mas eu gosto, eu gosto porque a gente fala muito sobre isso, a gente traz muito atleta e muito técnico, e é bom trazer uma pessoa que está dos bastidores, e que é a importância disso também, que a gente, eu falo, gente, uma iluminação, a quadra bem feita, a gente acha que o show, a gente muito se compara com o NBA, né, que depois você vai falar que você teve uma experiência da hora, mas assim, é parte do show também. E as pessoas não entendem. Então, assim, não é legal você entrar e ver um jogo e está tudo ilumidado errado, a câmera não é 4K, você não consegue ter outros takes de lance, porque é muito de highlight. Então, assim, não adianta você dar uma enterrada se você tem uma câmera lá em cima. Você tem que ter uma outra câmera que pegue o highlight do cara. É, isso é muito importante, isso é uma mudança e eu tenho pensado bastante sobre isso também. É claro, é claro. É claro, assim, os dirigentes, os clubes, né, as equipes, elas têm muita prioridade. Claro. Tendo muito mais isso, muita prioridade. A gente no Corinthians está devendo em vários aspectos nessas coisas também. Mas precisa ter alguém, se você não, você precisa investir nisso, precisa ter alguém que olhe para isso. Porque, e até o dirigente ou as pessoas que estão há mais tempo no Brasil, elas não têm esse olhar. Mas a gente está entendendo que a gente precisa buscar público, isso é o principal gargalo aí do basquete brasileiro. E, assim, isso que você falou do highlight é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu mesmo consumo o NBA através de highlight. Highlight? E, assim, às vezes, se você, e no Corinthians a gente tem feito isso, assim, um bom vídeo de highlight do jogo, tem bons highlights do jogo, já valeu isso. O cara não assistiu o jogo, ele acompanhou, ele vai criar a imagem do seu time, do seu trabalho, trabalho, o trabalho que está sendo feito ali, através daqueles 30 segundos de imagem. É o trailer do filme. É o trailer do filme. Então, assim, uma câmera boa, um bom captador. Uma edição. E aí, uma edição legal, uma música, uma trilha. Puta, ali você já vendeu o seu time muito melhor. Ah, eu contratei, não sei o quê. É, gente, você vai ver jogo ao vivo, não? Você vai ver jogo ao vivo de NBA, é um pouco triste, assim, eu tenho a sensação, eu tive já a experiência, graças a Deus, porque na TV é uma experiência muito sensacional. Tipo, de highlight, de narrativa. Não, triste não é, Gabriela. Não, é triste. Quando eu vou, não é triste, mas assim, não é, mas você entende, fala, nossa, tem muita coisa aqui por trás que chega pra mim de uma outra forma. E eu acho que é isso, entendeu? Esse highlight é muito importante. Verdade. Mas aí, vamos, eu sei que a gente já vai avançar um pouco, mas depois a gente volta onde a gente quiser falar. Mas vamos falar, então, dessa questão do próprio NBB, né, que a gente tá falando aqui de qualidade de imagem, de qualidade daquilo que tem que ser mostrado pro público. Eu defendo que hoje o NBB, ele acaba passando jogos demais pela qualidade que é apresentada, transmitindo jogos demais. E eu acredito que talvez se transmitisse menos jogos, mas aumentasse essa qualidade, talvez você atrairia mais o público. Sabia que a gente ia começar a discordar em algum momento. Eu não. Ah, mas é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Transmitir jogo demais, eu não chego, nunca pensei sobre isso, assim. Eu acho que a gente precisa ter todos os jogos transmitidos. Eu acho muito ruim ter um jogo no escuro, por exemplo, um jogo sem transmissão com um torcedor que não tá na cidade, ou ele não pode acompanhar o time dele, se ele quiser. Isso é raro acontecer em esportes mais desenvolvidos, assim. Então, acho que tem que ter. Agora, a gente tem que melhorar com muita qualidade do produto e pensar, assim, escolher melhor os jogos que vão estar nas maiores vitrines. Isso talvez sejam, e tem um, acho que assim, muito mais assim, tem um esforço de, acho que a gente precisa se esforçar muito nisso, em levar público pro ginásio, trazer, ter aquela imagem do ginásio mais cheio, assim. Porque senão, aí, qualquer jogo ele é interessante, se ele for vibrante, se tiver, eu acho assim, mas, enfim, vamos lá. Tá, não, mas assim... Desenvolve mais o seu raciocínio que eu nunca tinha pensado sobre isso. Não, o meu raciocínio é o seguinte, eu imagino, tá, eu tô fora da liga, já tem um tempo, né, de como jogar e tal, mas eu imagino que você tem um orçamento pras transmissões. Orçamento X. Com esse orçamento X eu consigo fazer 100 transmissões de qualidade, mais ou menos, ou 20 transmissões de qualidade, pra não falar NBA, pra gente falar, não, tá viajando, NCAA. Né? Cara, por que não fazer essas 20 e cada vez que o cara que vai assistir o jogo ele vai falar, nossa senhora, eu quero ver de novo, eu quero ver de novo, porque é isso aqui que eu tô querendo, isso aqui pra mim é entretenimento, a iluminação tá boa. Eu entendo, mas aí, acho que o produto, ele... Exatamente, você tem melopa melhor do que, mas, enfim, entendi onde você quis chegar. Eu acho que não é, acho que não é o problema, não é o número de transmissões, acho que a gente tem que... Porque, vamos lá, pelo outro lado aqui, né, o lado do clube, por exemplo, o patrocinador ele quer mais exposição também. Ele quer ter mais tempo de exposição, ele pode, quanto mais alcance ele tiver, melhor pra ele também. Então a gente tem, a gente vende pro patrocinador número X de transmissões. Ainda tem, ainda é esse modelo de negócio que é, enfim, que a gente desenvolve ali. Então precisa ter o número de... E eu, como eu falei antes, assim, eu acho que tem que ter um torcedor que quer assistir o time dele, ele não pode ficar privado, porque eu não tenho onde assistir em lugar nenhum. Eu acho que a gente pode ter, ou seja, dividir melhor em quais transmissões a gente vai investir mais, aí fazer, pô, esse produto, pô, esse jogo vai ter ginásio cheio, vai estar na ESPN, vai estar em algum canal na Sport TV, então eu vou fazer ele com mais capricho e tal, e aí talvez direcionar mais investimento pra isso, envelopar melhor esses jogos pra isso, pra entregar ali um produto, pô, esse produto premium pra gente entregar. Como é no Jogo das Estrelas, assim, acho que ali a gente chega no... Eu sou muito fã do Jogo das Estrelas do MBB, sempre fui, sempre gostei de trabalhar no Jogo das Estrelas, estar ali e entregar um bom entretenimento, alguma coisa legal da equipe que eu tô trabalhando no momento, porque eu acho aquilo, assim, os jogadores são tratados como estrela, como eu gostaria que eles fossem sempre tratados, né? A transmissão é feita com o maior capricho possível, a quadra tá mais bonita de todo dia. Sim, é lindíssima. Sempre é feito com muito capricho, assim, até, enfim, parabéns aí pra quem desenvolve isso no MBB, acho que é o... Eu acho que é o... Pô, a gente lembra do... Se você jogou, jogou muito bem no Ibirapuera lotado, assim, a gente... Esse é o momento pra mim, um dos mais marcantes que eu tive no basquete, assim, um Jogo das Estrelas de basquete, lotando um ginásio, um templo do basquete, um templo do esporte brasileiro, na maior cidade do país, assim, foi muito... Foi muito legal e a partir disso, assim, com vários patrocinadores importantes e tal, e eu acho que o Jogo das Estrelas é isso, né? É que esse... É ter... A gente poder fazer eventos com essa... Mais eventos com essa qualidade no basquete brasileiro, acho que a gente tem que encontrar caminhos pra fazer isso, não... Discordando aí, não abdicar de... Eu sei que é um cobertor curto, você precisa abrir mão de alguma coisa pra fazer outra. Mas isso que ele falou faz sentido. Mas acho que não. O cara que põe dinheiro compra espaço em TV, é isso, e é meio que... É claro que ele vai gostar mais de um espaço com qualidade, óbvio. É, mas aí ele tá passando, entendeu? Tá lá, tá passando. Mas acho que a gente não pode perder, sim. Esse caminho de ter mais transmissão a gente não pode perder, eu acho. Não, é... Eu só acho que, assim, é... Onde tem mais audiência? Numa transmissão de qualidade mediana ou numa transmissão de Jogo das Estrelas? Independente do nível do jogo, né? Porque eu acho o seguinte, até... A gente tá em época de Martin Madness e na TV a gente brinca, na Aquaria, a gente fala que o universitário americano é um Juca muito bem organizado, em questão de nível técnico, tá? Eu hoje, eu sei que o nível técnico do NBB, ele é melhor que um universitário. Obviamente, você vai ter uma ou outra equipe que podem ser melhores que as nossas equipes aqui, não importa. Mas, no contexto geral, o nível do jogo aqui é melhor que o universitário, porque o universitário é molecada e tal. Só que você tem ali uma produção de cada jogo que você quer assistir. É esse o meu negócio. Essa discussão vai pra muito mais longe. A gente pode discutir vários... Eu sou muito fã também do basquete universitário por várias coisas ali. Acho que é onde a gente mais poderia, assim, encontrar um caminho do basquete brasileiro. Tipo, no envolvimento das comunidades ali, a formação de... Que acho que é, na verdade, esse caminho que eu queria falar, assim. A NCA é muito acompanhada porque ali estão os próximos ídolos do... Sim, da NBA, né? Enfim, do basquete mundial. Tem mudado bastante isso, né? Bastante estrangeiro entrando na NBA e se destacando. Mas ali estão os próximos ídolos americanos do basquete. Então, e ali vai se criando essa cultura de assistir. É uma cultura totalmente diferente da nossa. Acho que, mais do que a transmissão, a transmissão, ela só acompanha todo esse show e ela também precisa ser um show. Eu olho pro outro lado. Você tem uma experiência, hoje em dia, de estar envolvido com transmissão, de estar no dia-a-dia de um canal de TV e algumas opções aqui, né? De comunicação com basquete. Estava pensando mais nisso. Eu acho que é uma coisa que ela faz parte, a transmissão, uma transmissão de mais qualidade. Ela faz parte de todo esse show, de todo esse avanço que a gente precisa ter. Mas eu acho que tem vários outros caminhos que a gente precisa atacar também pra fazer esse show acontecer. De fato, como a gente sonha, como eu sonho e como eu pratico no meu dia-a-dia pra tentar acontecer. Não, certeza pra mim, o personagem principal são os atletas. Isso é fato. Não tem... A gente vai colocar iluminar, fazer não sei o que, colocar mascote, mas no final das contas, quem tem que brilhar são os atletas. Então, é isso que a gente fala. A gente tem que fazer o atleta virar o foco, né? Como é na NBA, nananã. Então, tipo, é meio complexo. O Gui, uma pergunta pra você agora, invertendo aqui. Até uma coisa que eu tenho pensado, e não sei se você tem observado isso no NBB. Eu acho que... Sobre isso. Os atletas hoje, a gente tem um número muito maior de enterrada, de enterrada que a Gabriela não gosta, né? Que ela desvaloriza. Mas eu acho que... Eu tenho acompanhado. Olha só, a gente vai se bater aqui daqui a pouco. Jogadas mais plásticas hoje em dia. Assim, eu tenho encontrado isso no basquete. Você não tem percebido isso, não? Não, eu não entendi a pergunta. Se tem mais... Se tem mais... Jogadas mais plásticas hoje em dia. Enterrada, assistência, umas bolas de três mais difíceis. O nível de dificuldade das jogadas no basquete brasileiro, acho que tem aumentado bastante. Sim, sim, porque... O basquete como um todo, ele vem sempre evoluindo. E eu acho que o nível físico dos nossos atletas melhorou muito. Atleticismo, né? Melhorou muito. Atleticismo, de ser mais rápido, de saltar mais. E de ter um entendimento melhor do jogo para dar um passe mais espetacular. A questão, para mim, é como que a gente explora isso. A gente tem que explorar mais isso. Exato. Captação de imagem. Você que manja mais de captação de imagem que mais doido. É o que eu falo. É importante o que você falou. É muito importante. Então, assim, o atleta que está escutando a gente... Gente, tem que ter... Dá enterrada, comemora. Olha para a câmera. Essa câmera, é assim, é isso. Eu sei que é muito mais que isso, basquete e o jogo em si. Mas, assim, se a gente está falando sobre aparecer e como a gente transforma isso de uma forma que mais pessoas que queiram ver, porque é muito dinâmico o basquete. Por exemplo, vôlei. A gente tem, eu estava falando, o vôlei é mais fácil de ter, porque, tipo, para-se o jogo. A bola cai no chão, para o jogo. Aí passa replay, replay, replay do lance, replay... Não sei, nunca assisti a esse esporte. O basquete é difícil, porque tem uma enterrada, a bola já voltou e já está rolando um monte de coisa. Então, assim, é mais rápido, assim. E, às vezes, tem que sair mais esses highlights. Eu gosto de coisas atléticas também. É acontecido. É, não, assim, mas eu acho que a gente acaba voltando naquela questão. Hoje, um jogo do NBB que vai para um YouTube ou Facebook, eu não sei nem se vai para o Facebook, mas eu tenho acompanhado pouco esse ano. No Twitch, não vai no Twitch? Na Twitch, acho que vai, né? Na Twitch vai. Também não vai mais, vai no TikTok agora. TikTok, ok. Não importa, não importa a plataforma que vá. Você tem ali três câmeras captando as imagens. Eu acho que é pouco. Eu acho que precisaria ter pelo menos umas seis câmeras. Por quê? Porque daí você consegue... Às vezes, a gente vê... Cara, você olha, é uma enterrada muito difícil do cara fazer. Mas, às vezes, com a câmera de longe, ela não fica tão bonita. Perde todo impacto. Claro, lógico. Perde impacto. Quando que, às vezes, você tem... O fato de ter uma... Talvez... Isso aqui, cara, totalmente leigo. Não manjo das imagens. Mas, talvez, se você tem uma câmera que está em cima da tabela, com... Que ela é robótica, né? O cara está controlando daqui do estúdio. É dinheiro. É muito difícil. Não, eu sei, ué. Mas, às vezes, você tem alguma maneira... Por isso que eu falo. Às vezes, é... Você diminuir... Porque, hoje, vocês não têm 100% dos jogos transmitidos. O Corinthians tem. O Corinthians tem. Mas, aí, o investimento do Corinthians... Não, não. Pelo campeonato mesmo. Tá, mas... Porque o Corinthians tem um interesse natural pelo tamanho da torcida e tudo mais. Mas, assim... Agora, um pouquinho para frente da pauta. É, você... A gente está falando de muitas coisas gigantes, assim. Mas, você tem outro case de sucesso, que é o Paulistano. Esse é também um outro orgulho da minha vida. É. O Paulistano... É, tá legal. Eu sei que a família foi sócia do Paulistano. Não mais. Eu joguei muito tempo no Paulistano, que eu fui grande barra, né? O Paulistano tem um ginásio principal, que é dentro do clube. E ele é muito pequeno, né? Assim, e ele sempre foi um lugar muito mais de clube, de sócio. Então, tinha, sempre teve vôlei. Agora não mais, mas tinha na época da minha mãe. E o basquete, sempre teve o basquete, né? No Paulistano. Mas, assim, e vocês entraram lá de novo para fazer igual o que vocês iam fazer com... Igual o que vocês fizeram. A ideia era fazer igual o que vocês fizeram com o Rio Claro, ou... É, eles procuraram a gente para fazer igual. Mas, a gente entendeu que ali tinha outras necessidades, né? Ali, é um trabalho que tem muito orgulho também, assim, esse trabalho no Paulistano, porque ele... Exatamente, a gente pegou um clube com uma característica... Eu trabalhei, né? Tenho esse privilégio de falar disso. Trabalhei num perfil de clube de cidade, né? Ligado a uma prefeitura, uma associação. Depois, num clube social, que é o Paulistano. E agora estou trabalhando com outra função, mas num clube que tem, enfim, mais ligado ao futebol. E o Paulistano, e outras pessoas importantes que eu gosto de citar, que é o técnico, que era o técnico do Paulistano na época, que era o Gustavinho, e o Diego, que era na época um supervisor lá e tal, que é o meu tutor. E eles tiveram essa visão, ah, não, a gente precisa no Paulistano trazer alguém que faça isso, né? Tipo, ah, eu não tenho competência ou tempo ou competência para atacar essas áreas, vamos trazer alguém. Pô, aí o Gustavo falou, não, aí eu lembro que ele me conta, e me parece que é verdade, que em reuniões ali para montagem do elenco, ele falou, não, eu prefiro não trazer determinado jogador para trazer essa agência. Isso aqui é uma visão que a gente tem super elogiada, né? Porque é realmente isso que precisa ser feito, é exatamente isso que precisa ser feito em alguns clubes, assim, em algum... Beleza, não é porque eu falo isso, não é falta de dinheiro no basquete, é falta de prioridade. Porque você contrata jogador, enfim, jogadores, não todos, mas ganham bem, alguns ganham bem, então você pode readequar esse orçamento. Enfim, a gente passa por esse dilema no Corinthians também, então eu vou atacando muita pedra, porque depois eu volto para mim. Mas é isso, mas nesse caso, eles tiveram essa visão, e a gente foi lá, e aí, o que vocês precisam aqui? Porque, você sabe muito bem, a gente faz uma pesquisa, a agência faz pesquisa antes de começar o trabalho, pô, ah, não, a gente queria melhorar, trazer um pouco mais de público, deixar um pouco mais... Pô, mas o que vocês têm de produto? Ah, nós temos aqui um time que esse ano vai mudar tudo, porque a gente investiu em jovens e tal, e a gente criou essa história do antecipio futuro, que era para mostrar que ali, ó, você vai vir aqui, vai vir aqui para ver os jogos, jogos dos jogadores que podem ser... Olha só, mais um case de muito sucesso, né? Que podem ser os principais jogadores do Brasil. Jorginho, Lucas Dias, Iago. Então, eles, hoje em dia, são os caras que... São os caras. E aconteceu isso, né? Por mérito, obviamente, do clube, do clube, de tudo, e a gente, puta, aí, eu falo muito palavrão, né? Mas foi muito... Pode falar, não tem problema, aqui está tudo certo. Mas foi muito legal, assim, observar o ginásio, assim, no primeiro ano a gente chegou na final, o clube de paulistão chegou na final do NBB, não era esperado, classificou no oitavo ou nono, acho que se não me engano, na primeira... Não, classificou melhor. Classificou sétimo, talvez. É, foi isso. É um pouquinho mais... Não, não foi, não. Não foi, não. Foi uma classificação bem complicada, assim, e chegou na final. E não era esperado, né? Foi passando, e o ginásio, aos poucos, enchendo, enchendo, a gente criou uma... Pô, aí tinha mascote, aí as placas que a gente colocou lá, os jogadores se sentindo... Os caras chegaram num clube que eles achavam que ia ter meia dúzia de torcedor ali, meia dúzia não, vai, menos torcedores ali. Mas era pouco, era pouco. Era bem, era uma característica bem associativa mesmo, assim, o público. Não, a gente ia jogar no Paulista do Paulistano. Vai, 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 Gabriela. Eu não joguei lá há muito tempo e eu, eu, tá tudo certo. É, eles têm uma hidroginástica... É maravilhoso, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E é, a piada, não é piada, mas assim, é o que a gente tem que saber. E aí é assim, tá rolando o maior jogo, assim, pegando fogo. Mas você sabe que isso aí eu nunca... Você nunca mudou isso. Não, eu falei, não tira isso, é engraçado, mas é... É, é, é... É, é, é... É cômico. Ele é caricatural, sabe, é legal isso. Mas você viu a postura mudando, eu vi, porque a gente entrou antes de vocês lá e depois com vocês lá. Aí o que acontecia? Os sócios saiam de roupãozinho e de chinelinho, atravessavam e pegando, torando, pegando fogo o jogo de basquete, assim. Tipo, tipo, o jogo do campeonato e eles, assim, tipo, super encantados, né, todos os sócios olhando. E a gente sempre falava, ai, que bonitinho. E aí depois mudou isso, porque você viu os sócios entrando pra também torcer. Torcendo e gostando. Gostando e também. E a gente, acho que uma das coisas que eu me orgulho também é que a gente democratizou bastante aquele espaço, assim. Tinha gente de todos os tipos, familiares, jogadores, sócios do clube, pessoas que jogam, que gostam de jogar basquete no parque ou na rua, em São Paulo, assim. Foi muito democrático, assim. Que é o que eu gosto muito, assim, de ter pessoas de todos os tipos gritando junto, sempre andando criança, idoso. Tinha de tudo, ele foi muito... Foi, assim, um momento bem marcante pra mim também. Muito bonito foi o que aconteceu no Paulistano nesses dois anos ali, da primeira final e depois o título do NBB. Paulistano é o campeão do NBB. Foi, exato. Muito, sei lá. E vocês estavam lá quando eu... Estava. Ah, pronto. Estava, a gente estava lá. Eu preciso dar uma pausa agora um pouquinho, que a gente vai ter um quadro aqui, o Half Time. Agora é aquela hora que você... Sem jogador, não sei. Não pode ter mais água aqui, porque a gente, não sei se você viu, porque a gente já causou acidentes com todo mundo. Que é, esse aqui estava cheio de água e agora não está mais. É o seguinte, a gente vai jogar Stop, Tonhão. Hum, é... Você conhece como Stop ou como a dedonha? Não, a de Stop. Então, e quem que é a dedonha? Nunca vi. Caramba, eu sou... Eu tenho me preparado pra isso. A gente faz isso toda semana e a gente não se prepara. E já passaram-se várias letras aqui e a gente não sabe. Agora aqui, ó. Você pode olhar ali na televisãozinha, a produção vai mandar coisa. Aí, assim... Nossa, pai! Já valeu, meu Deus! Nossa, meu cérebro... E quando eu posso fazer isso aqui? Pode até alguém parar. É boa, eles gritaram o tempo pra gente. Nossa, eu tô te concentrado. Meu Deus do céu! Para, Guilherme! Você colou? Eu colei, eu colei. Nossa, eu acho que eu colei. Eu praticamente tô monotemático aqui. É, não... Eu acredito, gente, eu fiz cinema. Deixa eu ver! O que é? Não, o quê? Não olhe pra cima! Perdi tudo, perdi tudo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Calma, calma. Cidade, país... Naples. Noruega. Naples. Natal. Arrasou! Dez pontos. Dez pontos. Objeto. Nanquim. Não pus. Navio. Agora eu vou começar a ser monotemático aqui. Isso. Noa. Neymar. Nicola. Jokic. Dez. Comida. Nabo. Nabo. Você copiou. Nuggets. Olha só porque eu tô sem monotemático. A sério, eu vou colocar dez. Você copiou. Coloquei zero, coloquei zero. Eu pus Nuggets. Então nem vale. Arrasou. E aí... Nariz. Nariz. Eita. E aí, devia o time que eu pus. Nápoles. Já que eu pus Nicola e o quê? Tinho como jogador. Nuggets. Comida eu pus Nuggets e o time que eu pus? Nuggets. Tá certo. Eu pus o Novo Horizontino. Que ótimo, Tinho. E zero aqui. E filmes, não olhe pra cima. Ai, não pus. Cinquenta e cinco. É. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. E quantas vezes? Mas a gente fez. Eu fiz quarenta. Quinta e cinco, Guilherme. Como você vê o nome tanto que eu? Porque um zerei aqui, você zerou o nariz. Verdade. Vai ter mais? Mais uma. Mais uma só. Mais uma. Tá aí, eu vou entrar. Concentra. Concentra. É uma cobrança que eu esperava ter. Atenção. Vamos lá. Letrinha pra nós. Letra F. Gente. Muito, muito bom. Deu mal salva. Salva, né? Não vai valer, Guilherme. Não vai valer. Pô, mas eu também fui meio um mônomo temático ali, em algum momento. Tá bom. Vai. Estado, cidade ou país, Fortaleza. Fortaleza. Então, cinco. Nossa, você tá italiana mesmo. Ah, tá. Tô, tô. Objeto. Faca. Faca. Ah, eu devia ter puto o faca, deixei pro final e esqueci. Jogador ou jogadora? Pedrinho do Meligene. Fábio Júnior. Meio isofúvio. Ah, é verdade. Feijão. Feijão. Não pus também, não pus. Não deu tempo. Eita. Passe. Passe, Gabriel. Passe, fácil. Olha todo mundo. Firenze. Florentina. Olha que... Chuta, Pelé. Deve ter um Fiorentina aí depois. Não, mas tava Florentina. Ah. Não vem não, DJ. Não vem não falar com isso. Fuminense. Depois do Fuminense? Fuminense. Eu coloquei Fortaleza. Fuminense, zero. Dez. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta e cinco. Perdi. Quarenta e cinquenta. Dez. Vinte e vinte e vinte. Ah, essa foi bem. Essa foi. Pera aí, fotinho. Perdi. A gente tem a fotinho do vencedor. Obrigado. Péssimo, péssimo desempenho. Só faltou o conezinho. Ah, tá ótimo. Tudo bem. Posso me cercar do meu desempenho ruim? É isso. Tá. Tá, eu quero falar... Então, peraí. Eu quero saber... Primeiro, sabemos que você... Calma. Vamos, vamos. Corinthians. Certo. Qual que é a função? Porque eu nunca sei. Eu sou um gerente de basquete no Corinthians. Agora você contrata. Você faz o time? Como é que é? É, eu administro todo o basquete do Corinthians hoje, assim. Quê? Muito orgulho. Muito orgulho. É isso, né? A função não tem muito... Vocês trabalharam juntos. Trabalhamos juntos. Olha que privilégio. E como foi? Foi muito legal. Vamos até... Vamos até contar sobre isso, assim. Eu... O Giovanni foi já com o projeto de estar mais perto da família e jogar em São Paulo, tal. O Corinthians é o primeiro NBB. Precisava de um nome de peso na equipe, assim. Fomos lá, conversamos. O Bruno... Conversamos com o Bruno, que era nosso amigo em comum ali. Era o treinador, rolou toda essa conversa, o Giovanni veio jogar no Corinthians. Aí, uma temporada difícil, porque o Corinthians conhecendo o que era o basquete do NBB, que foi o primeiro NBB, o Giovanni jogou a primeira... o Gui jogou a primeira NBB com o Corinthians. Uma temporada difícil, mas a gente conseguiu uma classificação razoável. Acho que terminou em sexto ou na... Oitavo. Na oitavo? Não. Foi? Foi porque depois a gente jogou as quartas com o Flamengo. O Flamengo era primeiro. Foi isso. Ou não. Ou não. Acho que foi sétimo. Já foi sétimo e... Foi sétimo. E aí... Mas assim, foi de muito difícil. Agora, algum episódio legal de lembrar, assim, né? Chegou num play-off, que era o primeiro play-off do NBB do Corinthians também, pegamos Brasília. É uma equipe já mais tradicional, que o Giovanni tem mais história. A gente tinha outros jogadores se destacando na equipe naquele momento. O Gui não era o principal destaque do time, assim, mas era o cara, obviamente, na performance, mas era o principal nome da equipe, um dos principais nomes do basquete brasileiro. E assim, tal, vai, não vai. Aí a gente chegou num momento que ele tava a perder, a se destclassificar. Eu fui, eu tava. Aí o homem... Sabe assim, com todo respeito, eu até pensei nisso. Sabe homem com o drill? Sabe quando o Caíbe se vestiu, assim, era aquele cara já, o mais veterano, assim. Mas de repente o bicho começou a meter bola, pegar rebote, dar assistência. E, sabe, a energia toda do time mudou naquilo e a gente se classificou. Assim, aquela classificação tem mérito de muita gente, mas assim, sem o Giovanni jogando o que ele jogou, foi assim. E eu acho que foi um ponto na carreira dele, assim, também, sabe? Foi. Tipo, no último ano dele como profissional, conseguir conquistar um jogo, uma série de playoff do NBB, assim, nas costas. Levou nas costas mesmo, assim. Acho que muita gente, torcedor, assim, a gente lá do clube, a gente reconhece isso. E, bom, mais um registro aqui, né? É, não, foi... Pô, obrigado, primeiro de tudo, né? Pela lembrança que é sempre... Meteu bola, hein? Meteu bola difícil. É, eu lembro. Caramba. Nossa. Estava esconder o jogo até ali. Esconder. Não, aí briguei. Ele fez gol com o jogador do time. Fez boas partidas. Eu lembro. Briguei, porque eu tava bravo. Você brigou com o Bruno, que pediu tempo. Sei lá o que você fez, hein? Você tava causando os irados. Não, eu não ia perder aquela série de jeito nenhum. Não, mas contra Brasília, né? É, verdade. Foi bonito de ver. Foi bonito. Mas, assim, pra mim era... O que importava era a vitória ali, né? Depois, é óbvio, a gente jogou contra o Flamengo. Que depois até eu contei... Eu não lembro com quem eu contei a história aqui. Ah, da sua despedida. É, que foi muito bonito. Eu assisti também esse trecho. Que foi muito bonito. E você tava lá, né? A gente tava no Rio de Janeiro. A minha... Eu parar de jogar, todo mundo que tava em minha volta sabia que eu ia parar de jogar. Né? Mas o público, em geral, não sabia. Né? E aí... Aí, acho que foi até você que falou com o Diego. Foi. A gente conversou. Né? E aí, eles me chamaram pra quadro. Então, foi muito bonito. Aquele... A torcida aplaudindo. Era Corinthians e Flamengo. Um dos clássicos, né? Mais validade do Brasil, assim, né? De camisa, né? E os caras... O time do Flamengo, chamar você, convidar, foi super generoso. Que era o momento deles, né? Tinha acabado de ganhar. Sim, sim. Mas convidaram você. Mas você merece. Sim. Merecia aquele momento. Acho que o Varejão tava, né? Tava, tava. O Varejão, o Marquinhos. E aí, o time aplaudindo e a torcida do Flamengo aplaudindo um rival ali. Sem entender muito bem por quê. Isso é importante. Eles começaram vaiando, né? Mas daí os jogadores falaram, não, não. É. Não, não. E assim, eles não sabiam muito bem por que que eles estavam te aplaudindo. Porque não foi anunciado que você tinha encerrado a cara. Mas foi um momento, assim, de uma ovacionando ali uma lenda do basquete brasileiro. Mas eu quero saber a diferença pra mim. Eu quero entender. Porque você fez, passou por Rio Claro, passou por Cap, e qual é a diferença que você vê, assim, do que você tinha que fazer? Qual foi a coisa mais difícil, assim? Você teve mais dificuldade porque foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Aos poucos, você vai... Como você pegou esse desafio, né? Você começa tentando fazer o que você sabe fazer. Como qualquer... Você nunca tá pronto, tal. Mas aí você vai entendendo que a dinâmica é totalmente outra, assim. E hoje em dia, o meu perfil de profissional hoje no basquete é totalmente diferente do que eu era aquele bonzinho que fazia o marketing do time e tal. Hoje em dia, eu preciso fazer coisas que eu nem imaginava. Mas dá orgulho de fazer também. Você acha que não, né? Mas é isso. Hoje em dia é gerir mesmo. Toda equipe do profissional até as categorias de base. Que é uma coisa que eu tô aprendendo e tô gostando muito recentemente. Desculpa, eu sou muito leio. O que consiste em gerir? Tudo. Administrar tudo. Entender o dia a dia de cada profissional que tá dentro do profissional e atleta que tá dentro daquela estrutura. Todos os jogadores da BAMAD, tem jogadores de base. Os jogadores da equipe profissional, os técnicos, entender a dinâmica, organizar a quadra, administrar, fazer o relacionamento com a liga, fazer o relacionamento com a confederação, fazer o relacionamento interno com o clube, que também é bem importante. O clube é um gigante, né? Tem muita coisa acontecendo no Corinthians. O basquete é só uma pequena parte ali que a gente tenta conquistar cada vez mais ali o próprio público do Corinthians. Então, assim, é um trabalho bem dinâmico e que exige atuar em várias frentes. Uma delas, por exemplo, é administrar a comunicação da modalidade também, que eu também me envolvo bastante, mais que qualquer outro que trabalharia nessa função faz, né? Faria, que eu gosto muito. Então, faço isso também. Mas é isso. É um desafio muito legal, assim. Muito bacana, assim. Eu nunca me imaginei nessa função e... Eu acho que por isso, assim, por ter essa visão um pouco mais moderna, né? Pela idade, talvez, não sei se é um método, mas é o pela idade. Fui conquistando esse espaço e, hoje em dia, tô ali. Gosto muito do que eu faço. Tô bem confortável ali. E com isso... E, assim, registrando também, né? Com a confiança do clube, confiança das pessoas que estão lá, né? A diretoria, os caras... O diretor que estava na época que eu entrei, o diretor de hoje, o cara que dá muita autonomia pra mim, que é o Caíto. Isso também, né? Você precisa ter... Muita autonomia pra trabalhar e muita confiança pra eu poder errar, às vezes. E ter confiança de poder tentar corrigir o erro ali dentro, mesmo, sem ter essa cobrança. Porque todo mundo sabe que o time, quanto maior o time, maior a instituição, as cobranças são maiores. A gente tem essa cobrança no Corinthians. Eu sou cobrado, muito cobrado. Mas ter a confiança pra, pô, não, faz o seu trabalho e quando você erra também você é cobrado, mas te dão, te dá confiança pra poder continuar trabalhando e tentar melhorar. Mas, hoje, o basquete no Corinthians, ele tá consolidado. Porque a gente sabe que nos times onde a camisa do futebol é muito pesada, às vezes tem sempre esse risco de, eventualmente, não continuar a modalidade. Até mesmo com o ano que eu saí de lá, tinha esse... Aconteceu esse movimento, essa possibilidade de não continuar. Mas, agora, eu, de fora, quem tá vendo, vê o Corinthians consolidado no basquete. É uma realidade isso? Pra dentro do clube, não do clube. Sim. Então, eu acho que ali, pra responder isso com mais segurança, teria que ser as pessoas acima de mim no clube. Mas, na minha visão e no meu dia a dia ali, eu entendo que sim. Então, a gente tá bem consolidado. A gente já faz planos pra próxima temporada, que é uma coisa que a gente tinha muita dificuldade em outros anos, assim. Então, essa diretoria, a presidência já me permite, agora, fazer planos pra próxima temporada. Então, isso é uma coisa... Isso é muito legal, né? Então, acho que é isso que te responde mesmo. Sim, sim, sim. Objetivamente. Na prática, é isso. Se eu tô podendo fazer plano pra próxima temporada, quer dizer que já tem uma situação mais sustentável, mais consolidada lá dentro. Que é uma conquista ali do clube também, porque é muito difícil. É muito difícil fazer basquete no Brasil. Sim. É muito difícil pra todo tipo de perfil de clube. E aí, tem muita gente que imagina que no Corinthians não, né? Porque tem muito dinheiro. E, pelo contrário, tem muito dinheiro, mas tem muita coisa pra resolver. Também no futebol, em outras modalidades, muita coisa. Então, politicamente, tem sempre correntes internas ali que pensam diferente e tal. Então, é difícil, difícil. Mas, hoje em dia, eu também enxergo assim. Mas, acho que quem pode garantir que tá consolidado ou não, não sou eu ali. E, bom, já, você quer falar mais alguma coisa do Corinthians? É porque, com todo esse trabalho que você tá fazendo, desde lá de 2015, com a comunicação, com a Old, e agora com o Corinthians, apareceu uma oportunidade pra você fazer parte da Comissão do Técnico da Seleção Brasileira. no jogo que deu a classificação, na janela, né? Que deu a classificação pra Copa do Mundo. Que momento, né? É, exatamente. Foi muito gostoso. Foi muito bom participar disso. Foi muito bom. Mas não é aquelas coisas que você vai ticando na vida, assim, de sonho realizado. Coisas que eu não imaginava que eu poderia estar e tô, né? Acho que tem o meu trabalho, mas eu agradeço muita gente. Assim, tipo, o Diego, mais uma vez, assim, que sempre mantém contato comigo pra, a gente tá em clubes diferentes, né? Até rivais, assim, mas a gente sempre tem contato sobre o basquete mesmo, sobre como a gente tá evoluindo e tal. E aí me convidou pra essa missão, precisou ali, a pessoa que tava ali, o Bruno Valentim, ele não pôde ir nessa última janela. E aí me convidou, eu falei, vamos nessa. Eu pedi a autorização do Corinthians, obviamente, né? Claro. Pra me liberar. O Corinthians também, mais uma vez, foi super, a diretoria super, pô, apoiou, vai, claro, pra gente é importante que esteja lá também. E fui, pô. E aí eu falo pros caras, eu brinco, né? O que eu contribuí nessa seleção foi pra levar o Corinthians pra lá. Foi assim, ó. Não vai ser no primeiro jogo. Não vai ser contra o Corinthians. Vai ser nos 45 do segundo tempo, contra os Estados Unidos em casa, com o ginásio lotado. Pra mim é histórico esse momento, assim, de ganhar em uma classificação desse jeito, com o ginásio no Brasil fervendo, torcendo pra basquete, assim. Acho que é um grande momento, assim, muito mérito de todo o trabalho que a confederação, que a seleção tem feito pra construir. Até o formato da eliminatória trouxe a isso. Tipo, o time poder jogar no Brasil. Pô, você, eu vi até você falando isso. Jogou poucas vezes no Brasil, né? Uma delas, puta aí. Torneio oficial que eu joguei no Brasil. Foi a Olimpíada. Foi a Olimpíada. Que, aliás, eu tenho... Você jura? Gabriela, eu vou usar esse podcast pra registrar várias coisas. Pode. O Guilherme Giovannone me ofereceu. A gente trabalhava junto, né? Me ofereceu a oportunidade de assistir a Olimpíada em casa, no Brasil, em lugares super... Você também pode estar ali. Super privilegiados. Puta, mas assim, foi uma sensação... Ah, é? Você tava lá. Todos os jogos. Vocês ganharam da Espanha. Espanha. Foi um dos melhores jogos que eu... Não foi. Inclusive, esse jogo, essa classificação da Espanha, eu não só estava lá, como eu registrei um dos momentos mais fofos do basquete brasileiro e deste casal, que foi quando ele saiu correndo pra comemorar e te abraçou. Ah, pra me abraçar e eu xinguei muito ele. Eu também. Você tá doido. Tá vendo? Você faz um momento fofo. Não falei. Não, não xinguei. Foi fofo. Mas a gente estressou muito. Foi muito nervoso. Só Deus sabe que a gente passou a viver. Foi muito nervoso aquele jogo. Falou, amor de Deus. Então, aquele foi um dos melhores jogos que eu assisti, mais bonito, assim, de o Brasil, assim, ganhar. Depois a gente tem, lógico, também, a gente tem um trauma poucos dias depois também. Mas também foi um jogo super importante, assim, de estar lá e viver aquilo, mas foi um trauma. Esperação, é. O jogo da Argentina foi um trauma pra todos os olhos. Deixa pra lá. Deixa no gelo. Deixa no gelo. Deixa no gelo. Mas foi bom estar ali. Foi um momento importante estar ali. E você foi pra NBA. Deixa eu entender. O que você foi fazer lá na... Ah, teve. Essa. Pois é. E é. Porque, do nada, do nada, ele me aparece nos stories, no Headquarters, dentro do Orlando Magic. Eu falei, o quê? Ele já foi pro Orlando? Tipo, eu falei, o Tonhão já saiu, pulou pra lá. Pois é. Eu acho que eu tô num momento bom de estar fazendo, participando de um podcast aqui. Porque é de falar sobre essas experiências super recentes, fresquinhas aqui, né? Sim, sim. Tipo, em um mês eu tava na Seleção Brasileira e também tava dentro de um clube da NBA, assim, vendo, tendo reuniões e palestras com os principais executivos de uma franquia da NBA. Muito bacana. Sensacional. Muito foda. Muito legal. Uma das palestras, tipo, foi sobre branding. Ah, é! Você quase morreu, né? Eu quase morreu. Adorei estar ali, mas assim, sabe o que foi muito legal pra mim? Foi muito legal estar ali e viver aquilo e olhar como eles fazem, como a NBA, que é a nossa principal referência e sonho e tal. Como eles fazem, como eles aplicam as técnicas de branding e tal. Foi muito legal. A Shelly Wilkins é a mulher que domina essa área lá dentro. Só que, ao mesmo tempo, foi muito bom de ver que não... As técnicas são muito parecidas com o que a gente faz aqui. É óbvio que a gente não tem as mesmas ferramentas e o mesmo investimento pra isso tudo acontecer. Mas o que a agência, que a Old, sempre praticou aqui, é muito parecido com o que eles... De toda a visão de rede social, toda a visão de marca mesmo, de construção de identidade, tudo. A relacionamento com o fã e tal, que também envolve isso nessa parte específica, né? Foi muito legal ver isso, assim, que a gente não... Eles não fazem nada que a gente não saiba fazer também. Entendi. Pelo menos na agência, ou pessoas... Algumas pessoas aqui no Brasil sabem fazer. Só que eles têm uma vivência muito maior, uma visão muito maior do negócio. E uma equipe é outro lugar, é outra coisa. É enorme, é muita gente, assim, sei lá. Trabalhando com marketing ali, deve ser umas 30 pessoas. Mas, assim, agora... Isso de uma equipe, de uma equipe. Mas a experiência com o Orlando Magic... Não é da NVA, galera. É da equipe. É o UEPO. É, é... Não, é surreal. Não sei nem como... A gente também visitou uma equipe da D-League, do... O Lakeland Magic. É, Lakeland, que é associada ao Orlando Magic. Ali foi muito... Uma outra experiência super bacana, porque também está numa realidade muito mais próxima da nossa. É bem mais próxima mesmo, assim, tanto... Tecnicamente até inferior, eu acho. Mais de quadra mesmo. Mas de estrutura é bem parecida. Mas também tem lados bem mais desenvolvidos que a gente. O ginásio com um telão bonito, passando lances e propaganda e highlight, não sei o quê. A gente não tem quase nenhum ginásio no Brasil. Poucos, o ginásio no Brasil tem isso. Enfim, outra... A comunidade muito mais envolvida ali, pelo menos do que a maioria dos clubes do Brasil. Então foi bem legal, assim. Foi uma experiência... E é aquela coisa, né? O Orlando Magic é uma franquia que não chega no playoff há 10 anos. Mais de 10 anos. Não, menos, menos. Acho que faz 10 anos. Não, porque eles chegaram... Foi, acho, em 2018. Porque a... Vamos ver se é isso. Eu sei, porque o time que está há mais tempo hoje, sem ir para os playoffs, é o Charlotte Hornets. Porque hoje, no dia dessa gravação, o Sacramento já está classificado. Vamos conferir essa informação depois, mas acho que eu vou confiar em você que está... Porque eu estava... Era o Vucevic, o pivô do Orlando Magic. Que eles jogaram contra faz uns 5 anos. 4 ou 5 anos. Pode ser isso. E assim... E mesmo assim... Mas é uma equipe que nunca está figurando entre as principais. E mesmo assim, é uma das 5 que mais faturam. E aí, dá aula para a gente aqui, né? Que é assim... O que que eles... Onde eles investem, então? Então, eles querem ginásio cheio, todo jogo. Público no ginásio é muito importante para eles. O entretenimento... Por estar em Orlando também é mais... Chama mais atenção. Tem toda a relação com o público que vai para a Disney e tal. Do turismo, né? Do turismo, né? Do turismo da Disney. Então, você tem essa... Mas conseguiram capitalizar isso, né? Essa identidade local deles. De lá ver, né? Estar em uma cidade ligada puramente a entretenimento. Não, eu sei, sabe como? Eu vejo blogueira de maternidade... Muitas vão. Não sabem nem o que é basquete e vão lá assistir. Não, e não vão em convite. Pagam e, tipo, vão à experiência. Para ter essa experiência de estar no nome da NBA, né? Isso eles conseguiram capitalizar muito bem, assim. E eles mostraram um pouco de como é isso, mas não só isso, assim. De como atrai mesmo. Eles fazem promoções, assim, para levarem grupos de colégio, de... Enfim, de igreja. Para ter o ginásio cheio. Assim, uma coisa que eu aprendi lá... Ou seja, eles têm departamento de venda. Para cá, assim, muito grande. E foi uma... E foi... As principais palestras que a gente teve foi com comercial. E é uma coisa que a gente tem... Mais importante, né, Tonhão? E foi muito legal para a gente... Essa viagem foi oferecida... É uma parceria da Liga Brasileira com a NBA. Então, ela já foi feita na sede da NBA Nova York, há dois anos. Ou três, antes da pandemia. E esse ano foi no Orlando Médico. Ano que vem deve ser em um outro perfil. Mas, assim, e aí a gente foi com outro executivo, né? A gente foi com executivo do basquete brasileiro. Mas, dentro do Coisa, a gente foi em três. Fui eu, fui o gestor de todos os esportes lá. E foi o diretor de esportes do Coisa também. E foi muito bacana a gente poder discutir, por exemplo, essa coisa do comercial. Como a gente vai... Vai precisar ter o Coisa. A gente volta muito fresco e, assim, obrigado. Obrigado. Comprometido a atacar essas áreas. A gente vai precisar ter alguém comercialmente para vender ingresso. Para fazer... Para fazer... Para fazer esse tipo de coisa. Então, isso foi muito bacana. Foi muito legal ter... Ter essa experiência lá. E também estar convivendo com o pessoal do Coisa ali nesse ambiente. E os caras cuidam de outras várias modalidades. Não é só o basquete. Então, eu pude ter esse contato com eles dentro de um clube do NBA falando sobre basquete. Falando sobre o que é feito de melhor de basquete. Então, vai ser... Vamos ver se o Coisa evolui também para esse lado. Então, a gente está comprometido a isso. O que mais? Mas, o que mais? De fofoca? Conta de fofoca lá dentro. A gente quer saber. Quem está pegando quem? É o fim. É o fim. Não tem fofoca. Mas, eu tenho uma coisa até que a gente está falando de casa de aposta aqui. Eu tenho um episódio assim para contar. KTO, KTO. Atenção, KTO. Eu estava com um cara no ginásio. Um dos convidados da liga. Era um cara que é um gamer e tal. Ele foi com um convidado da liga. Um patrocinador da liga lá. E ele estava do meu lado. Eu não conhecia tão bem ele. Conheci lá em Orlando e tal. Estava assistindo o jogo do Miami contra o Orlando. O clássico da Flórida. De repente, esse cara torcendo muito para o Miami. Falei, você torce? Não, não. Eu fiz uma aposta agora. Agora. Pô, antes do jogo. Ah, pô. Você postou em quem? Ah, postei que tais jogadores iam fazer tantos pontos. Casei três apostas. E aí, está me dando quatro para um. 4.5, sei lá. Ah, mas você colocou quanto? Eu coloquei sete mil. Falei, o quê? Cara, eu vou torcer junto com você. Porque valendo cinquenta mil reais esse jogo para você. A gente não vai perder. O que está faltando? Não. O jogador já chegou. Falta o Jimmy Bunter fazer vinte e dois pontos. Falei, cara, o Jimmy Bunter fazer vinte e dois pontos? Ele vai fazer, pô. Jimmy Bunter é. Aí, o jogo se encaminhou para o final. O Jimmy Bunter com vinte pontos. Aí, ele estava fora. Ele voltou nos últimos dois minutos. Fez falta. Voltou nos últimos dois minutos. Vinte pontos, vinte pontos. Não fazia os dois pontos para o cara estourar e fazer os cinquenta mil dele. E não fez. Aí, teve a última jogada. Chutou a última bola ainda. Só que qual foi a sorte? Prorrogação. Então, ele começou a torcer muito para a prorrogação. Porque ia na prorrogação. Claro. O Jimmy Bunter, se não fizer, eu falei, cara, se for prorrogação, você vai ganhar. O Jimmy Bunter vai fazer dois pontos. Ele não tem como um jogador desse nível não fazer dois pontos numa prorrogação. Ponto. A hora que ele fez os dois pontos, a gente se abraçou e comemorou. Só que a gente estava me orando. Aham. Ficou um monte de gente do Brasil que não entendeu também. Então, ficou lá um grupo de quatro pessoas se abraçando e comemorando. A gente paga uma cerveja, né? Por uma cesta do Miami Heat. Não pagou a cerveja. Quê? Porque ele ofereceu a cerveja. Me ligou e tal. Mas eu tinha outros compromissos. Tive que ir embora e tal. A gente foi embora no dia seguinte. Não toma daqui a três. Eu não tomei a cerveja, mas ele ofereceu o prêmio pra gente ter torcido junto naquele. Mas foi legal essa experiência. Eu sou totalmente por fora dessa coisa aposta. Até vou pegar umas dicas com você. Mas eu fiquei assim. É, mas esse é um dos lances das casas de apostas. Que ele está trazendo muito público para os esportes. As pessoas assistem. Isso também é um... Porque o cara aposta no jogo, tipo, começa a assistir, o jogo começa a torcer ali, porque ele... Se envolve com o negócio. É, mas tem mais uma pergunta? Tem, depois a gente... Antes do quiz? É... Tem. Tem! Qual... Está cabeça no basquete? Qual o seu sonho barra objetivo no basquete? Nossa, cara. Eu já pensei sobre isso e não tenho uma resposta. Não tenho uma resposta. Eu acho que... Mas qual o seu objetivo de curto prazo? Eu acho que é assim. O objetivo de curto prazo é levar o Corinthians a um patamar de... De disputar... Sabe, é assim. É disputar competições internacionais. Ser protagonista em competições internacionais. Acho que o meu sonho é isso. É viver mais oportunidades, assim. Levar o basquete em mais oportunidades. Expandir o meu raio de ação, assim, né. Tipo, tá. Eu estou no Corinthians, mas eu quero levar o Corinthians pra jogar um jogo na NBA. Jogar o Corinthians pra jogar um torneio na África. Levar o Corinthians pra jogar na Europa, sabe. Tipo, disputar uma Champions League aqui. Podendo disputar as finais. Chegar num Final Fórum ou numa Playoff. Acho que é isso, assim. É levar mais o basquete. E tem outra coisa que eu acho legal, assim, também. Que é poder atuar mais em... Transformar mais pessoas... Na categoria de base, a gente tenta fazer esse trabalho mais social um pouco ali no basquete. Mas acho que o alto rendimento também é possível fazer isso. Entregar mais mensagens boas pras pessoas. E acho que isso também... Eu acho que observar essa transformação, que a gente tem feito pouco, eu tenho observado pouco, mas conseguir observar mais essa transformação de vida de pessoas através dessa ferramenta que a gente tem, que é tão magnífica. Tá vendo como é bom ter uma pessoa que é formada em marketing, que entende a visão extra-quadra. É fundamental, gente. Fundamental. É o que a gente sempre fala, né. A gente, lógico, que a gente quer que quem é do basquete continue trabalhando com basquete, mas é fundamental ter pessoas de marketing, pessoas de comunicação, departamento comercial. Cara, isso aí é... É evolução. Isso é uma evolução emergencial para a gente. É emergencial. Para todos. Para todos. Porque se você tem um produto, se você não tem quem venda, como é que você faz? Não adianta, né? Exato. E com essa a gente entra no nosso 24 segundos. É, vamos lá, vai, Gabriela. Entendi, você vai improvisar, ele meteu um, vou improvisar. Vou improvisar, vou improvisar. Porque, bom, o 24 segundos é um oferecimento KTO, antes de mais nada. Eu tenho aqui cinco perguntas. As perguntas, Tonhão, elas... Cada pergunta você tem 24 segundos para responder. Quanto mais rápido você responder e de maneira correta, mais pontos você ganha. E aí tem os valores ali, ó. Você respondeu em quatro segundos, você ganha 10 pontos e tal. Mas nós temos aqui perguntas só de NBA. Meu Deus. É, então. Como eu sei... Nossa amizade, você devia ter me passado alguma coisa antes. Não, mas eu vou deixar aqui as perguntas que eu acho mais fácil. Vou colocar duas de NBB para você. Tá bom. A produção está em... Está no... Está correndo. Vocês estão lá. Produção, eu falo se está certo, se está errado aqui. Pode ficar tranquilo. O pior é as da NBA e do NBB também, né? Tá bom, é. Então, já vou... Produção, eu já vou... A primeira eu já vou substituir por uma pergunta do NBB. Eita, nós. O Flamengo é o maior vencedor do NBB. Não lembro quantos títulos. Então, peraí, eu não terminei a resposta. Eu não terminei a pergunta. Quantos títulos venceu o Flamengo? Chuta! Sei lá. Eu acho que está errado. São sete. Como, Guilherme, eu acho? Não, foi 2009. Peraí, eu vou falar. Foi 2009. O cara meteu, eu acho. Aí teve três títulos do Brasília. Aí teve quatro do Flamengo, são cinco. Aí teve Bauru. Aí teve, acho que, mais dois do Flamengo. São sete. Porque aí tem o Paulistano, um, Bauru, um. Franca, um. Franca também teve mais. Franca, um ou dois? Franca, só um. Acho que é isso mesmo. São sete. São sete mesmo. Porque eu lembro que o... Foram quatorze edições. Quatro de Brasília? Três de Brasília. Três de Brasília. Uma do Paulistano, uma de Bauru. Não, quatro. Eu acho que foram oito. Olha, depois a gente confere. Depois eu tenho que ouvir agora. Gente, ele tem que saber. Oito, está certa. Certa a resposta. Pronto. Vamos lá. Próxima pergunta. O Wikipédia está dando sete. Está dando sete? Então você errou, Tonhão. Sim, então pronto. Na temporada 15 e 16 da NBA, o Golden State Warriors fez a melhor campanha da história com quantas vitórias? 80 vitórias. Não, eu jogo 82, Tonhão. Como é que eu... Ah, mas só temporada... É, temporada regular. Ah, então não sei. Chuta o número. 60. 62 vitórias. 73 vitórias. Vamos lá. Terceira pergunta. Luca Donte. Ixi. Foi a terceira escolha no draft de 2018. Puta, essa deve ser... Quem foi a primeira? Fivô? Fivô? Pode falar, pode falar. Aqui pode tudo. Fivô? 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 Ah, número 4 eu vou substituir, produção. Olha lá. Pode fazer. Não, por favor, não é ele substituir, ele não sabe a resposta. Não, essa aí, essa eu sei. Essa eu sei. Vai, Guilherme. Na história do NBB, o único jogador venceu MVP de temporada regular e final na mesma temporada. Quem é esse jogador? A resposta não foi você, senão eu deveria ter feito essa pergunta. Mas eu te conhecendo, acho que você não faria essa pergunta. Ele já respondeu, eu acho, galera. Acho que foi... Foi você? Foi. Ah, então pronto. Que isso, hein, Guilherme? Tem que ser, temporada 2010, 2011. Acertou, ele acertou. Acho que ele cessou com 18 segundos, eu estava vendo ali. Última pergunta, Tonhão. Quantas vezes Michael Jordan participou do All-Star Game? Nossa. É um número que você gosta, olha. Gosta? Eu vou falar de situações que eu não deveria colocar. Agora você me pegou, eu ia falar mesmo do que eu estou achando aqui. Com 13 vezes? Você gosta do 13? Eu gosto do 13. Recentemente, sim. Tá bom. É isso? É isso. Tonhão, você é foda. É, imagina. Desde sempre, desde 2015, a gente te acompanha, sempre foi muito fã do seu trabalho. O Guilherme sempre falou muito bem de você, você mora no nosso coração, você sempre foi, tipo, nossa mil. Que bonito. Ah, peraí, desculpa. Ele fez 16 pontos, qual é o lugar que ele ficou? Ixi. A gente não tem lugar. Tem lugar, não, não. Tem lugar, não vai ter lugar. Temos aqui uns atrás aqui, mas depois a gente vai dar essa classificação ao longo dos outros programas. Ah, desculpa. Não, mas com a qualidade dos convidados que vieram aqui, eu não me importo nem um pouco o que tem aí em último. Não, tá tudo bom. Em último, com certeza, você não tá. Pode ficar tranquila. É isso? É isso, Tonhão. Aproveite e siga as redes sociais do Tonhão, Tonhão sempre muito ativo, dá áudio também. Então, tô ativo. Tá ativo? Do Corinthians, né? Basquete. Tem Corinthians.Basquete, né? CorinthiansBasquete, hoje em dia é CorinthiansBasquete. Arroba CorinthiansBasquete. Vai lá no arroba do Tonhão, segue porque esse cara entende dos Paranauê. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também faço mais um agradecimento e é muito legal e muito bonito ver o seu crescimento dentro da modalidade. Isso é... Tevo parte dele a você, você sabe disso. É um tremendo orgulho pra gente ter você no nosso círculo de amizade próximo. Eu também tenho esse orgulho. E mais uma vez, obrigado. Obrigado. Não tem mais o que falar. Só isso. Agradeço mais uma vez. Ai, gente. E com isso a gente encerra mais um episódio do ChuaCast. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Deixa aqui seu like, seu comentário. Siga as nossas redes sociais. De novo, novamente, do canal Chua. Vai ter muito mais episódios. A gente tem muitos convidados aí, alguns programas só eu e você, porque tá chegando. Tá chegando nos momentos X's. É, né? É isso, né? É isso. Ah, então tá bom. E também da Live Sports. Siga aqui, arroba Live Sports, porque tem muitos outros podcasts que vão rolando aqui. Você já pode saber. Tem muita gente, tem muito assunto na Live Sports. Futebol, Fórmula 1. Futebol, Fórmula 1. Futebol feminino. Futebol feminino. Basquete. Ah, gente. Vai ter vôlei? Depois, então. Depois da produção dá uma cola pra gente que vocês fazem. Pelo amor de Deus, segue lá, porque é sempre alguém novo aparecer. Corinthians. O Corinthians também é verdade. Eles fazem transmissão no Corinthians. É verdade. É verdade. Então é isso. Gente, muito obrigado. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.